Para que eu vou usar isso na minha vida? O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria transforma a matemática em tecnologia palpável. Afinal, a matemática está por toda parte. O objetivo do CMA é levar soluções matemáticas para problemas industriais. É assim na parceria com Fundições, ao criar um software que diminui de 2 horas para 5 minutos o tempo para dispor as peças a serem fundidas no forno. É assim na parceria com a Electrolux, na busca de soluções para otimizar a linha de produção. É assim com o Saai São Carlos, para que as bombas dos reservatórios liguem e desliguem em momentos considerados essenciais, para que não falte água no município. Tem matemática nas granjas, como nesta na região de Jundiaí, onde um software ajuda a garantir o bem-estar dos frangos, controlando ração, água, ventilação. Tem matemática no esporte. É o iSports, um sistema que funciona como olheiro virtual, identificando nos atletas o potencial de cada um deles. A matemática também atua na saúde pública. Este aparelhinho coleta dados sobre a caminhada do idoso. Eles são analisados para evitar uma possível queda. Tem matemática para calcular o impacto dos foguetes na hora da reentrada na atmosfera, para diminuir o ruído dos jatos supersônicos. Ela está no funcionamento do carro. No motor, o fluido é a fina camada de óleo que lubrifica o contato entre as peças. Mas, reduzir o atrito diminui também o consumo de combustível. 17% do que vai para o tanque são desperdiçados por conta da fricção nos cilindros e nos rolamentos. Outro exemplo de fina camada de fluido que você conhece bem é esse aqui, da água com o ar na bolha de sabão. Então, se você quiser saber mais sobre o CMEI, é só entrar no nosso site e curtir a nossa página do Facebook. CMEI somando conhecimento e implantando soluções.